Aplausos Solicito que o vereador retome a presidência dessa casa. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Glórias a Deus. Cumprimento os nobres da mesa, os demais nobres pares, nossos irmãos lá na tribuna, a pessoa do reverendo pastor Walter, aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Mestre maior, Jesus Cristo, o Nazareno, continuei a estar com vós outros. A primórdia aqui, presidente, eu quero parabenizar ao pastor Eliezer por esse trabalho, por essa emoção. Eu sempre digo que honras a quem tem honra. E, pastor Walter, o senhor está de parabéns pelo seu pastor, pelo pastor Eliezer. Então, e toda a igreja do Evangelho Quadrangular está de parabéns. Se não for a maior, é uma das maiores igrejas pentecostais do mundo. Então, os senhores realmente estão de parabéns. Pelo trabalho que os senhores têm prestado, não somente nas igrejas, principalmente fora das igrejas. Então, os senhores estão de parabéns. Parabéns. Quero agradecer aqui, Eduardo Chigueiro, por aquilo que você fez, ter trazido aqui o Kassab, um trabalho de grande valia para a nossa cidade, inclusive para os pobres, inclusive para os necessitados. Parabéns e continue com essa força. Eu sempre digo que, juntos, nós somos fortes. Parabéns. Presidente, fizemos três indicações. E... A primeira indicação. Indicamos ao prefeito municipal da comarca de Tupã que proceda o recapiamento na rua Alameda Manchester. Eu tenho a certeza, como foi dito aqui nesta noite, o Renan, pelo seu excelente trabalho que vem fazendo, estará fazendo esse recapi. Fizemos também a segunda indicação ao governador do Estado, ao vice-governador, ao secretário de Segurança Pública, coronel Carlos Alberto Malfi, que procedam à transformação da base operacional de Tupã, o Bote, para terceiro pelotão da Polícia Ambiental de Tupã. Então, nós fizemos essa indicação para que possamos ampliar a base da Polícia Ambiental em Tupã. E eu tenho a certeza que, mais tempo ou menos tempo, teremos o pelotão na cidade de Tupã. E... A terceira indicação nossa, ao deputado federal Simval Malheiros, que proceda a empenho visando obtenção de recursos ao montante de R$ 500 mil para reparo asfáltico no Parque Ibirapuera. Diga-se de passagem, o Parque Ibirapuera está precisando de recapi. E eu tenho a certeza. Se nós fizemos, é porque iremos conseguir. Como sempre, a gente tem visto as qualidades, e eu prefiro ver as qualidades. eu venho aqui parabenizar todos os secretários pelo seu trabalho por excelência. Quando nós, eu digo nós, Tupã, os vereadores, o prefeito, nós assumimos, ninguém queria vender para Tupã. Tupã estava sem crédito. e hoje, as pessoas querem vender para Tupã, porque está se pagando uma dívida de pelo menos R$ 1 milhão por mês. Os trabalhos estão sendo feitos, e o senhor falou bem, presidente, na sua fala, o Ricardo acompanha todas as obras. E ele está ali acompanhando. Então, eu venho aqui parabenizar todos os secretários, parabenizar o Renan pelo seu trabalho por excelência, o Afonso, o Laércio, o Dudas Gimenez, o Moacir. Quero aqui parabenizar o assessor do Renan, o Rogério, que tem empenhado e muito nas reformas, nas estradas rurais. Parabenizar aqui o Ricardo e ao vice, Caio. Porque não é fácil. Não é fácil. E também parabenizar aqui o nosso presidente, nosso partido, o PSB, o Tiago Santos, ao Márcio, e ao Márcio Murini. E ao Márcio Murini. O Márcio Murini, que não é vereador e tem feito muito Porto Pan. inclusive foram feitas no mês retrasado aí 20 cirurgias ali no Hospital São Francisco através do seu deputado. Parabenizar também aqui ao Caio França, o nosso deputado, e ao Márcio França, ao nosso governador. Presidente, a primórdia era só isso e volto nas minhas considerações finais. solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Antano Carlos Meirelles da Silva. Vossa excelência terá até 10 minutos. Boa noite, presidente. Toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia na galeria, e também você que nos acompanha pela internet e também pela TV Câmara. no dia sábado agora estivemos acompanhando o quarto tour empresarial. Eu quero deixar aqui os parabéns ao Conselho Municipal de Turismo, doutor Mário, e também o Wagner Lux, e o nosso guia, o Gonzales, nós estivemos saindo aí de fronte à Praça da Bandeira, de fronte ao Hotel Tamoios, o nosso secretário de Turismo, Caia Oque, nosso motorista, que levou aí a população para prestigiar o quarto tour empresarial, mais ou menos umas 36 pessoas acompanhando esse tour. nós chegamos ali tomando o cafezinho da manhã, ali na Tapera nordestina, depois seguimos ali para o Museu dos Pioneiros de Varpa, onde ali a dona Luzia deu uma explanação sobre os Pioneiros de Varpa, e depois aí apreciando as peças da primeira, do primeiro Pioneiro, as primeiras carruagens, né, primeira bicicleta, então, é um, uma pérola preciosa que nós temos. Então, quero agradecer aí o Conselho Municipal de Turismo, na pessoa também do secretário de Turismo, no nosso prefeito Ricardo Raimundo, que está aí empenhando para que realmente nós valorizamos Tupã como uma instância turística. estivemos ali também visitando ali o artesanato Floresta, o apiário, ali onde o pessoal pôde saborear ali o mel em favo, né, e depois nós estivemos ali no restaurante dos imigrantes, ali a dona Márcia recepcionando nós ali com aquele feijão caseiro, aquele feijão gordo, né, e estamos aí colocando na pessoa da Associação de Moradores do Distrito de Varpa, também ali do senhor Eksten, que esteve ali presente, prestigiando o quarto tour empresarial. Doutor Mário, dando aí uma palavra a todos, agradecendo a apreciação, o acompanhamento desse quarto tour empresarial, para que realmente possa surgir empresários, para que nós não fiquem passando chapéu para a prefeitura, pedindo ônibus, quem sabe futuramente teremos aí alguém que tenha aí uma jardineira, um trenzinho, o próprio empresário explorando aí o seu turismo. Isso é o foco. Eu quero que parem nessa foto, que tem um produto, só volto um pouquinho essa foto, que tem um produto lá de uma frase muito importante do nosso amigo Castilho, que o pessoal da Associação de Moradores do Distrito de Varpa desenvolve, o doce de abóbora, e que o tema esloga juntos somos mais fortes. Muito bacana, gostei, até tirei essa foto, e quero aqui recepcionar também com essa frase, juntos somos o mais forte, recepcionar o nosso vereador Ribeirão, que está voltando à casa, e ele realmente deu uma entrevista na Rádio Tupan e perguntou, você é oposição à situação, eu sou do lado do povo. E é isso que o Ricardo Raimundo está trabalhando, responsabilidade e transparência, política pública, política do povo. E isso, eu fiquei feliz com essa resposta. É isso que nós vamos trabalhar. O bem comum tem que prevalecer aqui na cidade de Tupan. E falando em bem comum, eu quero deixar aqui os parabéns ao pastor Eliezer, também o pastor Walter, bela homenagem pelos 66 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, que comemora no dia 15 de novembro. A fé, diz Santo Agostinho, que a fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas ao mesmo tempo você vê aquilo que você acredita. Então, quando a missão é a ação social, que o pastor Walter mostrou, quando todos nós podemos unir as mãos, realmente, um Brasil, um mundo melhor. Parabéns, pastor Eliezer, pela homenagem dessa moção de congratulações para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Estivemos também, no dia 1º de novembro, visitando Garça, junto com o Sargento Júnior, meu chará, o Antônio Carlos Júnior, Sargento Júnior, junto com o meu assessor, acompanhando com o Maurício, Maurício Ogama, lá de Garça, mostrando ali o clube de tiro que ele tem. Então, nessa indicação, 958, estou pedindo o empenho do nosso secretário Renan Victor Pontelli, e também do nosso prefeito José Ricardo Raimundo, para que a reforma do estande de tiro de Tupã, vinculado ao Exército Brasileiro, em parceria com a Força de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, e Polícia Técnico-Científico, e toda a sociedade organizada para a finalidade de treinamento. Então, muitas vezes, nós não temos aqui um lugar próprio para treinar o policial militar, o policial civil. Eu, muitas vezes, pedimos lá no batalhão de Marília para ir lá treinar, porque aqui nós não temos um lugar próprio. Mas, igual o Castilho fala, que juntos somos fortes, futuramente teremos aí esse batalhão aqui em Tupã, e com essa indicação a reforma do estande de tiro é vinculado aí ao Exército Brasileiro e toda a Força de Segurança Pública de Tupã, nas nossas irmãs, Polícia Militar, Polícia Civil e Técnico-Científico, e toda a sociedade organizada para um treinamento para que a polícia possa estar mais treinada aí usando esse estande de tiro. Então, muito obrigado a todos os nobres pares pela essa indicação. Deus abençoe a todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Eduardo Akira Edamitz. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Público presente, telespectadores da TV Câmara, gostaria de início estar parabenizando acerte o departamento de Gateball, que sagrou-se campeão Sonem Livre, com os competidores na cidade de Junqueirópolis, com parceria com a Prefeitura Municipal de Tupã, com os atletas Jorge Miyake, Wanderlei, Jorge Hakamada, Wilson Nakashima e o Gustavo Nakashima. Trouxeram mais um título para Tupã, o departamento de Gateball da Certe, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Tupã. Também estive no último sábado representando à Câmara Municipal o presidente Walter Moreno na visita oficial da governadora do Lions Club de Tupã, a visita da governadora Rosemary Tacano, do LC8, também a convite da presidente Vitória do Lions Club. O trabalho que o Lions vem desenvolvendo na nossa cidade se não tivesse a parceria o poder público não poderia estar atendendo essas crianças hoje nos projetos do nosso município. Agradecer a Vitória e os demais companheiros do Lions Club. Também lembrando que do dia 13 e agora ao dia 19 de novembro, a Semana Mundial do Serviço para a Diabetes, que é um trabalho do Lions Club que afeta 400 milhões de pessoas e, em um ano, falecem 5 milhões de mortes. É um trabalho que o Lions Club vem desenvolvendo a nível do distrito LC8. Também, a semana passada, estive em Brasília tratando de assuntos do nosso município, do Banco do Brasil, o piso superior para a Justiça Federal. Um trabalho que teve início lá no ano 2000. Foi cedido os dois pavimentos, agora, com o fechamento da agência 0133, a mudança aqui para a Rua Coroados. estamos fazendo um trabalho junto ao Banco do Brasil e ao Tribunal de Justiça para que seja cedido o peso térreo para a Justiça Federal. Também estivemos no gabinete do deputado Paulo Freire, o qual a nossa parceira Raquel Machada havia solicitado ao deputado que é da Igreja Assembleia de Deus, 250 mil para custeio da saúde do nosso município. E esse projeto estava parado lá porque não estava conseguindo a funcionária aqui da prefeitura estar colocando no sistema. E, de pronto, ela, após as 17 horas, se prontificou a Simone a estar fazendo junto com a assessora do deputado e foi incluída essa emenda, deve ser paga agora já até o final do mês. Aí agradecer ao deputado Paulo Freire e a nossa militante do PSD, a Raquel Machado, que tem contribuindo para o nosso município. Também gostaria de estar agradecendo a todos os vereadores que tiveram na visita do ministro Gilberto Kassab, o Capital Neves, o presidente Walter Moreno, o Meirelli, o Castilho, o Brito, Alexandre Escobate e os demais que não puderam estar prestigiando, mas por motivo de viagem. Também gostaria de agradecer ao Waldir que, de pronto, teve que, depois da sessão, se esforçar para a gente chegar no horário em Brasília, porque a minha agenda era apertada. Uma parte, vereador? Sim. Estou seguindo aqui o seu raciocínio. Quero deixar aqui os parabéns pela essa indicação de internet para todos e pelo esforço de você ter trazido aqui a primeira cidade de Tupã sendo lançada internet para todos e trazendo um ministro aqui em Tupã. Parabéns pela essa atitude. Que Deus abençoe os vossos trabalhos. Obrigado. O ministro veio estar anunciando com o intermédio do deputado Walter Rocha, como já foi dito. Veio lançar, foi a primeira cidade no Brasil no programa federal internet para todos. São para a população mais carente, na verdade, para toda a população e principalmente para a saúde e educação. Esse programa vai estar beneficiando todos a população mais carente. Gostaria de parabenizar a todos, agradecer pela subscrição da minha moção para o ministro. Me permite uma parte, nobre? Pois não. mais uma vez, te parabenizar. E quantas vezes assim for necessário. Porque todos terão internet. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Gostaria de lembrar o novo vereador Paulo Henrique, que a Notam que estava ali era do período diurno, que era de número E2486 2017, que o deputado Walter Hirotti intercedeu para estar pousando a aeronave, que ele restringia o horário das sete horas da manhã até as 17. Por causa da obra, mas como a obra já tinha terminado, o DAESP já tinha informado a ANAC para estar desbloqueando e retirando o Notam. e não foi feito. Então, o deputado intercedeu junto à ANAC e à Sindacta para estar liberando. E também o voo não foi noturno, porque o pôr do sol hoje é 19h41, nós chegamos às 18h20. Não é necessário, após as 19h41. Ele poderia pousar, mas não poderia decolar, independente de ser uma aeronave militar. Lembrando que é a segunda vez que o PSD consegue trazer o ministro Gilberto Kassab. Quando ele ocupou o ministro das cidades, ele trouxe para Tupan com o Manuel Gaspar e foi feito um projeto de mobilidade urbana para a cidade, um projeto de 20 milhões para fazer um anelviário em torno da nossa cidade. Foi feito, está lá no Ministério das Cidades, só que a contrapartida do município era a desapropriação da área onde ia passar a avenida. Na época, o São Manuel não tinha os recursos lá, mas o projeto continua no Ministério das Cidades. Essa é a segunda vez em quatro anos que o ministro está na nossa cidade. eu respeito a sua posição, mas, depois do presidente, o ministro é o segundo cargo a nível Brasil. Eu acho que nós tivemos o privilégio de estar recebendo o ministro para estar anunciando e agora fazer o trabalho político em todos os vereadores e o Ricardo para a gente estar sendo a primeira cidade para estar incluindo a internet para todos. Obrigado, seu presidente. Volto a palavra. A palavra continua. A questão de ordem, seu presidente. A questão de ordem, vereadora Mauri. A Secretaria da Casa acabou de receber um comunicado, é comunicado de vereador, e eu solicitaria de vossa excelência que solicitasse ao secretário que fizesse a leitura desse comunicado. Muito obrigado. Após a fala, nós vamos pedir para que ele seja eleito. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Chário dos Passos. Obrigado. 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 Sr. Presidente, nobres membros da mesa, pares, vereadores que nos acompanham, população que está aqui no plenário, e também acompanhando essa sessão em casa pela TV Câmara e também pela internet, nosso sincero boa noite. Sr. Presidente, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas ao nosso colega Ribeirão, que mais uma vez retorna a essa casa. Ribeirão, que seu trabalho continue próspero, como sempre o fez, dentro do parlamento, que sempre defendeu. Parabéns, mais uma vez, e seja muito bem-vindo. Sr. Presidente, gostaria de pedir para a nossa colega Verlaine colocar umas imagens enquanto eu teço alguns comentários. Essas imagens que estão sendo exibidas, Sr. Presidente, tratam-se de uma reforma realizada na escola João Bredx, lá no distrito de Varpa. Uma reforma que está sendo possível graças a recursos da FDE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que foi conquistada a sua liberação pelo nosso deputado Fernando Cury, do PPS. A escola havia feito uma reivindicação para que pudesse ser reformada. Veja bem, os muros das laterais da escola estavam rachando, impedindo que os portões fossem abertos. então nem os alunos, nem os funcionários, nem a população podiam adentrar a escola pela entrada normal, eles precisavam fazer uso da entrada da diretoria, onde tem vários degraus e já aconteceram alguns acidentes. E o Fernando Cury, junto ao Governo do Estado, conseguiu fazer a liberação. Eram mais de 1.500 pedidos na Fundação, no FDE, para a liberação de recursos em muitas escolas no nosso Estado. E o Fernando Cury conseguiu, junto ao presidente da Fundação, a liberação desse recurso. E, graças a isso, estamos conseguindo fazer, dar o início, o pontapé inicial, à reforma da escola. Espero que ela seja concluída o mais breve possível, pois o distrito, essa escola lá no distrito, tem uma grande importância, haja vista que atende não só o município de Tupã, o distrito de Varpa, como também o município vizinho de Herculândia. Queria também agradecer ao deputado Fernando Cury pela liberação, ao seu irmão João Cury, que é o presidente da FDE, a Simone Zechini, que é a diretora da escola, que nos solicitou essa intervenção junto ao deputado. E é sempre claro que eu digo que quem ganha é o nosso município. Queria também colocar agora as fotografias do projeto Adolescente Consciente, que na manhã de hoje estive acompanhando um campeonato de capoeira ali na Casa do Garoto, onde o Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura e o Grupo Fênix de Teatro desenvolvem um dos núcleos do projeto Adolescente Consciente, verbas também advindas do governo do Estado através do Condeca, num termo de parceria, termo de colaboração, aliás, realizado, que também foi conquistado junto ao deputado Fernando Cury. Uma verba que soma um montante superior a R$ 430 mil, que estão sendo destinadas às crianças e adolescentes aqui no nosso município. São cursos de artes, desenho, pintura, teatro, dança, capoeira, dentre outras oficinas artísticas que esse projeto está possibilitando. São muitas entidades atendidas, o SINH, a Casa do Garoto, ONG Arte e Vidas, Largo Santo Antônio, alguns municípios aqui da região, como Arco-Íris, Piacatu, Oscar Bressane, Bastos, Coatá, Herculândia. Então, o Instituto já atendeu quase 2 mil crianças e adolescentes até agora. Temos palestras socioeducativas também inseridas nesse projeto, o que é muito importante para a formação das nossas crianças. As artes, a cultura, elas modificam o ser humano, um poderoso transformador social e também um grande gerador de rendas. Fiz questão de começar falando dessas conquistas que a gente conseguiu aqui para o nosso município, até porque o nobre presidente Walter Moreno citou aqui os vereadores que vêm criticar o governo, que tem que trazer soluções. Então, eu comecei a minha fala trazendo essas duas conquistas, que são as soluções que a gente tenta trazer para vários problemas. nem sempre a que nós buscamos, mas muitas delas são aquelas que o Tupã precisa. E aí, V. Exª falou que o vereador não pode vir aqui só criticar. Não venho só criticar, a gente também está trazendo conquistas, também está tentando ajudar a população do nosso município. entretanto, porém, todavia, contudo, eu não posso deixar de citar que se o paciente sente dor, significa que ele tem algum problema. Ou seja, se existe um sintoma, existe uma causa. Eu tenho aqui na minha mão nove inquéritos civis oriundos de representações contra a administração municipal. Então, nesse ano de 2017, nós já contamos com nove inquéritos civis na promotoria pública e ainda nós temos algumas representações civis que não se tornaram ou não se tornarão inquéritos civis. Se o promotor entendeu que a representação, que a denúncia feita por um munícipe ou por um vereador tem algum fundo de verdade, ele, então, transforma o inquérito civil para averiguações, uma investigação civil. pela promotoria. E nós já temos nove até a data de 10 de novembro, que foi dado início pelo promotor, pela segunda promotoria de justiça aqui de Tupã. E aí, quando eu digo que se o paciente sente dor, existe uma causa, se ele tem um sintoma é porque existe causa, eu não acredito que nove inquéritos civis já logo no primeiro ano seja sinal de boa saúde da administração. Então, não vemos aqui só apontar os defeitos, nós vemos trazer as soluções, pelo menos tentar. Por exemplo, trouxe ao prefeito uma indicação, inclusive foi dia 2 de fevereiro, para que ele regulamentasse aqui em Tupã as parcerias com as entidades, as instituições sem fins lucrativos. parcerias em vários eventos que já foram realizados no município. E disse, qual é a solução, prefeito? Decreto municipal e um chamamento público para adequação da lei a essas parcerias. Não foi feito, presidente. O prefeito não fez. Aí eu fiquei sabendo de empréstimos de bens públicos a particulares, para a realização de eventos particulares. não sei se foi reiterada a atitude, mas ela foi feita e vai ser provada. A desordem na gestão tributária. Já cansei de avisar o prefeito, o secretário jurídico, inclusive participamos de uma audiência com a juíza, o promotor de justiça e funcionários da justiça e o prefeito se comprometeu, pelo menos verbalmente, a tomar atitudes. Não vem sendo feito. E nós falamos, indicamos quais as soluções. Só que eu não posso pegar na mão do prefeito e assinar nenhum documento, nenhuma confissão, nenhum compromisso formal. Eu não posso obrigar. A gente dá a solução. Como aponta o problema, a gente traz a solução. Pelo menos uma hipótese, uma sugestão para solucionar. A contratação de funcionários. já teve uma recomendação do Ministério Público para se exonerar funcionários já contratados pela administração de forma equivocada, para não dizer outra palavra. O que nós queremos? Nós precisamos evitar a judicialização da administração municipal de Tupã. O que é isso? Parece que o Ricardo, a administração, só anda em base de determinações judiciais. Foi assim com os cargos do tapa-buraco, foi assim com os cargos das residências terapêuticas. Os funcionários públicos que adquirem, que completam 70 anos, agora têm o direito de permanecer até os 75. Vêm sendo exonerados através de mandados judiciais, mandados de segurança, eles estão sendo reintegrados. Mas a administração insiste... O pastor Rudinei falou bastante disso aqui. A administração insiste em exonerar. E todos os que são exonerados através de mandado judicial estão voltando para a Câmara. Desculpa, para a administração. Então, a gente não vem aqui só falar de problemas, só apontar os problemas. Nós viemos aqui trazer as soluções. Entretanto, quem não é da base não é escutado. Eu sequer, aliás, alguns vereadores sequer são convidados a participar das reuniões. Os projetos de lei chegam na casa, protocolado, vem para a votação, a gente discute aqui na tribuna. A gente não discute antes. Não temos essa possibilidade. Eu estou lendo um livro, senhor presidente, do Rui Stocco, Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores. Sugiro que todos os nobres pares leiam também quem ainda já não leu. É muito importante, porque a lei é muito clara. O direito administrativo é bem específico. Meu tempo vai acabar? Vossa Excelência vai me ceder? Sr. Presidente, questão de ordem, vereador Ribeirão. Como o tempo do expediente está se esgotando e tem mais três pessoas escritas, eu gostaria de solicitar a prorrogação por até 30 minutos na hora do expediente. Consulta de liderança para que a sessão seja prorrogada até 30 minutos, por até 30 minutos. Tudo bem. De acordo, senhor presidente. A sessão, então, fica prorrogada por mais até 30 minutos. Questão de ordem, presidente. Como o seu próximo vereador escrito, passo até três minutos para o novo vereador concluir seu raciocínio. Vossa Excelência terá, então, até quatro minutos. Obrigado, Excelência. Obrigado, colega Paulo Henrique. Vou ser bem sucinto. Talvez não use os três minutos. Como eu vinha dizendo, a lei da administração, o direito administrativo é muito claro. Tem regras específicas para a administração se comportar. O que vem acontecendo, pelo menos a meu ver, e isso a gente pesquisa, lê, se instrui, conversa com juízes, com advogados, com promotor, Ricardo não vem seguindo a lei administrativa, de acordo. Licitação é muito clara, a lei de licitações é bem clara. Existe um limite para se comprar sem licitação. Nós já temos documentos em que a administração comprou, pagou, sem licitação. A lei 13.019 gera ao administrador, se não a seguir, a possibilidade de se entrar com ação civil pública por improbidade administrativa, e isso dá caçação do prefeito. Então, assim, a gente vem e fala, só que não é escutado. Os honorários dos advogados da prefeitura, os procuradores. Nós temos um problema grave. Eu já fiz a solicitação, o requerimento para a documentação. todos os refinanciamentos, os parcelamentos que estão sendo feitos com a prefeitura, são cobrados honorários indevidos, são cobrados sucubências indevidas e outras coisas. Nós já falamos para o prefeito. E isso gera uma responsabilização, porque a população vai poder entrar contra a prefeitura para receber esse dinheiro de volta, através de uma ação de repetição de indébito tributário. É o débito pago a mais, ele tem que ser ressarcido em dobro com juros e correção. Se isso acontece, imagina a avalanche de processos que vai... E continua sendo feito. Se você for hoje lá na prefeitura, amanhã, vai na prefeitura e pede o refinanciamento, parcelamento do seu débito tributário, vai vir lá no seu carnê honorários do advogado. Existe um processo? Existe, mas o honorário só é devido se é arbitrado por decisão judicial. E não o tem. Na maioria das vezes, não o tem. Sucumbências são devidas? São. Desde que haja uma sentença terminativa. A maioria não os tem. Então, Excelência, não venho aqui só para apontar os defeitos. Trazemos conquistas para o município. Trazemos as soluções para o prefeito. Cabe ao prefeito, ao administrador, a iniciativa de fazer, dentro da lei, aquilo que a sugestir, pelo menos conversar, inclusive com os vereadores da base, para não ser responsabilizado. Temos nove inquéritos civis já tramitando contra a administração municipal. Temos outras representações civis que vão se tornar inquéritos civis. Quantas serão até o final do mandato? Prefeito, mais uma vez, peço encarecidamente, em sua plataforma, durante a campanha, Vossa Excelência se comprometeu com o povo e disse que faria uma coisa e não vem fazendo. Então, não é este vereador que é contra, que vem aqui só apontar. Este vereador está querendo ficar do lado de quem precisa, que é o povo. eu disse nas redes sociais, eu vim do povo e vou votar para o povo. Não sei se vou ser reeleito, não tenho essa, o meu objetivo não é campanha eleitoral, é fazer o que eu preciso fazer como vereador e para isso eu fui eleito até 31 de dezembro de 2020, como eu já disse aqui. Se for eleito, bem, se não for, não tenho essa expectativa, mas eu vou fazer meu trabalho de vereador para o povo de Itupã. Obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. O senhor terá até sete minutos. Muito obrigado, presidente. Vamos aqui, como já fiz as saudações de praxe, vamos direto. Queria aqui agradecer aos vereadores a indicação feita por mim nessa casa de hoje, a indicação 956, que indiquei junto com o vereador Renan, junto com o prefeito Ricardo Raimundo. Tivemos a felicidade de estar procurando um espaço e encontramos um espaço ali na rua Almirante, junto com a rua Adamantina, atrás ali da Camap. Vou até pedir para passar, ver se dá para visualizar. Ali é uma rua que está para a União Federal são quatro casas. Essas quatro casas estão lá para uso de algumas pessoas que moram, não sei se são funcionários da Camap ou não, mas é uma área da União, do governo federal. E, através de alguma conversa, junto com o Renan Pontelli e junto com o Ricardo Raimundo, vi a possibilidade de retomar essa terra para a cidade de Itupã e essas quatro casas fazerem parte de um departamento verde, onde nós poderíamos colocar a Polícia Ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, ter um bosque na frente que nós poderíamos utilizar como bosque, a parte do fundo é um viveiro que nós poderíamos fazer um viveiro ali para estar disponibilizando mudas para a população e, principalmente, economizar no aluguel. A gente sabe hoje que a prefeitura gasta-se um dinheiro razoável com secretarias, com aluguéis e secretarias e ali nós poderíamos agrupar tanto a Polícia Ambiental, tanto a Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura e há também uma casa em frente que nós poderíamos também utilizá-lo para fazer a questão da castração da zoonose. O capitão vem trabalhando bastante em relação a isso, sabe que é onde ela se encontra hoje, não é o melhor local, é no lixão e ali, para a questão da lestimoniose, é muito preocupante você fazer qualquer manuseio de animais, principalmente fêmeas. Castração de fêmeas é proibido lá. Por que não utilizar também essa casa para poder fazer também a questão de castração dos animais? É na área central da cidade, é uma área bonita da cidade e é onde, melhor de tudo, nós vamos poder economizar dinheiro dos cofres públicos para gastar em outras coisas. Eu acho que é isso, é administrar a cidade, é buscar ideias, é buscar soluções, não simplesmente falar mal ou reclamar, que eu acho que nenhum vereador está aqui nessa casa para fazer isso, sim para cobrar, sim para pedir para o prefeito que olhe por nós, para que também converse com todos os vereadores, para que tenhamos sim um melhor entendimento dos projetos que tramitam nessa casa. Também quero agradecer, fiz uma indicação nessa casa ao Renan Pontelli junto com Afonso, para que faça a limpeza do set. Tive a oportunidade de estar indo com alguns amigos lá na represa do set e ver que realmente precisa de um cuidado. Cuidado simples, um cuidado apenas de limpeza, de roçada, de às vezes limpar, tirar o entulho que está ali do lado, porque nós sabemos que quarta-feira é feriado e a população que mais precisa, a população que às vezes não tem um lugar para passar um feriado com a família, tem ali uma oportunidade de passar um momento agradável em família, um momento agradável onde você vai poder estar junto à natureza e aquilo precisa estar sendo olhado com um olhar realmente importante do secretário. O Renan, de pronto, já me garantiu que vai fazer essas melhorias, mais uma vez puxando a fila, mais uma vez mostrando que realmente quando você quer, você consegue. Também tenho que elogiar também ao secretário de Esportes que está fazendo muito bem, também foi um pedido meu, do Meirelles e também do Renan quando ainda era vereador relacionado à Liga Amadora aqui do futebol, realmente vem dando show, vem fazendo com que tenhamos aí nos finais de semana futebol, futebol para a população que mais gosta, para a população lá dos bairros que tem os seus times realmente enraizados para que possa realmente ter um pouquinho de lazer, um pouquinho de esporte. Também, o Duda que vem nos ajudando, acho que todos os secretários vêm trabalhando de uma forma plausível, até o novo secretário da cultura, também vem trabalhando muito bem, recebo pelo WhatsApp algumas ações que ele vem fazendo, acho que alguns ajustes talvez o Ricardo vá fazer, mas são ajustes pontuais, mas a cidade vem caminhando. Mas é importante o diálogo, é importante que os projetos para vir para essa casa venham bem discutidos, que passem pelos conselhos, que sejam discutidos com os vereadores, para que depois, quando venham para essa casa, eles já venham praticamente ajustados. A gente sabe que aqui dentro dessa casa tem o protocolo, tem o regimento, mas uma boa discussão não se faz só em 45 dias. A gente vê e o cenário que nós encontramos aí no Congresso, coisas que são tramitadas em uma velocidade muito rápido e coisas que deveriam ser bem discutidas, às vezes não são. Então, do parabenizo aqui o prefeito Moacir, que está dentro das suas possibilidades, tentando ajudar para fazer. agora, com um pouquinho mais calmo, que a gente vai aprendendo a ter a calma, parabéns e parabenizo aqui o vereador Chigueiro por trazer o ministro para cá. O único problema, Chigueiro, é que eu não reconheço esse presidente que está aí. Eu não reconheço um presidente que, desculpa, deveria ser investigado. O mínimo era ser investigado. e esse presidente só não é investigado por causa de uma base, e uma base que eu não sei até onde o porquê o defende. E, realmente, quando a gente tem a oportunidade de falar disso, às vezes acaba respingando. E nós que estamos aqui na base que não temos nada a ver com isso. Agora, me desculpa, presidente e os ministros que estão aí, talvez não estariam se tivéssemos realmente uma política honesta, uma política onde a gente faça o dever de casa, não que a gente empurre para debaixo do tapete e fala que vai ser investigado em 2019 como isso fosse a solução para o nosso país. Me desculpa, mas nós não vamos resolver o problema escondendo os problemas. Investigue o Temer, porque, desculpa, qualquer reforma que ele faça e qualquer atitude de qualquer, talvez, ministro que ele tenha me faça pensar se realmente ele deveria estar lá. Então, mais uma vez, parabéns por trazê-lo para cá. Isso realmente é fruto do teu trabalho e é difícil, eu talvez não consiga trazer o ministro para cá, mas peço também desculpas, mas é a minha forma de pensar. Eu acho que o nosso país tem que mudar, tem que mudar muito, principalmente pelo presidente que está lá, é ladrão, tem que ser investigado e tenho certeza que vai ser punido assim que tiver a possibilidade de ser julgado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Solicito ao secretário que a pedido do vereador Amaury faça a leitura do protocolo que foi feito agora há pouco na nossa secretaria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, Os abaixo-assinados na forma regimental informam a vossa excelência e aos nobres vereadores que estão desconstituindo nesta data o bloco parlamentar ao qual estão vinculados. Ao mesmo tempo, comunicam que, no momento, nenhum dos parlamentares que esta subscreve se insere em qualquer dos blocos ou bancadas em funcionamento nesta Casa de Lei. Saudações, Tupã 13 de novembro de 2017 assinam os vereadores Amaury e Sérgio Mortágua, Alexandre Descombate, Augusto Fresnel da Torres e Charlie dos Passos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste no plenário, via internet. Venho aqui para agradecer aos vereadores pela aprovação da moção 472, 474 e 479, onde temos a oportunidade em nome dos vereadores e do povo de Tupã de dizer muito obrigado a pessoas que fazem o trabalho em prol da nossa comunidade. Também aprovaram a três indicações, 947, 948 e a 954, a 947, é que nós estamos pedindo para que o nosso prefeito interceda para que a gente possa implantar aqui nos nossos serviços de recapiamento um asfalto ecológico. inclusive nós estamos vendo lá em São Paulo no IPT, que é o Instituto Tecnológico de Pesquisa, para que a gente possa trazer um grupo para servir de base aqui na nossa cidade e depois esse projeto poder ser não só para Tupã, mas para toda a região. Até o final de novembro nós vamos ter essa reunião com o presidente e o diretor lá do IPT e aí vamos esperar e fazer o trabalho que é possível para o vereador. Também nós tivemos a indicação que nós solicitamos ao deputado federal Ivan do Gusso que proceda uma liberação de emenda para a Santa Casa de Misericórdia na parte de recursos da liberação do recurso no montante de 500 mil para que possa atender as necessidades da saúde de Tupã. Também solicitamos um serviço de recapi para o Tapa Buracos na rua Geraldo Nunes da Rocha localizado no conjunto abstracional o vereador Joaquim Ribeiro Porto. E durante a semana tivemos algumas atividades que nós informamos ao cidadão como representando o povo de Tupã. Tivemos acompanhando na terça-feira o projeto Vigilância em Ação nos diversos locais da nossa municipalidade onde a equipe de vigilância e mais o doutor epidemiológico estive presente falando e conversando com o público explicando para eles a necessidade da participação do cidadão nessa atividade da preservação da saúde. Até no primeiro encontro nós fizemos algumas perguntas que a equipe de vigilância não soube responder e aí nós fizemos um trabalho junto ao secretário do meio ambiente o senhor Afonso e pedimos para que ele pudesse acompanhar e as pessoas perguntarem diretamente à Secretaria do Meio Ambiente as dificuldades e as necessidades inclusive ficou até de nós fazermos um informativo ou um folder para distribuir nas comunidades para que elas possam participar desse projeto de cidadania. Também participamos como representantes da Câmara na entrega do ônibus que já tem acessibilidade para as pessoas que têm necessidades especiais da semana passada uma forma muito elegante e participativa da nossa secretária da educação onde a educação é o primeiro plano. Então parabéns ao prefeito Ricardo Raimundo o vice Caio Oc secretário Mauro Guerra pelo exemplo de dedicação e compromisso com a nossa Tupan e principalmente voltado à educação. Também tivemos a honra de receber semana passada que o desembargador do 15ª Região do Trabalho Regional do Trabalho de Campinas e onde ele passou alguma coisa sobre a reforma trabalhista foi feita algumas perguntas e aproveitamos lá o nosso presidente da Câmara Walter Moreno e eu que estávamos lá representando a Câmara convidamos até o pessoal da Irmandade da Santa Casa que aproveitaram e já fizeram uma consulta a ele sobre esse problema do São Francisco da Santa Casa então a vinda dele foi até útil para atender uma necessidade do município e preparar as ações que se tornam necessárias para regularizar essa situação então mais uma vez parabéns ao nosso desembargador doutor Elcio que veio aqui de uma maneira gratuita e veio aqui colaborar com as necessidades do cidadão também participamos do projeto Atirar o Mirim semana passada as crianças do projeto da qual fizemos a indicação aqui nessa Câmara os jovens do programa que é de 9 a 11 anos participaram da Sorveteria e Fazenda da Roça onde tiveram aula de educação ambiental e participando com uma forma de se formar cidadão e participar do dia a dia da nossa comunidade com um certo conhecimento de causa e às vezes estão no sábado todo sábado fazendo esse trabalho social de cidadania de recuperação e outras coisas mais diferentemente do local onde eles poderiam estar então estão tendo a oportunidade de juntos fazermos um serviço que volte ao resgate da cidadania também estivemos na escola Odinir Magnani que já tínhamos feito uma reportagem da TV onde nós fomos participar da entrega de um concurso de redação que foi entregue então foi uma oportunidade única de como vereador representar o povo de Tupã e dizer que a educação é o princípio de todos muito obrigado e todos fiquem com Deus solicito que o secretário chame o próximo vereador escrito vereador Antônio Alves de Souza o nobre vereador terá até 10 minutos senhor presidente senhores vereadores população que nos assiste mais uma vez uma boa noite senhor presidente eu vim aqui falar de uma coisa boa que é não deixar o plano de saúde da Santa Casa acabar que nós fizemos isso no começo do ano mas eu vou deixar para isso por fim eu quero aproveitar que hoje é dia internacional da gentileza dia 13 de novembro e eu quero sentar ser o mais gentil possível porque afinal de contas é um cidadão do Banho que merece todo o nosso respeito inclusive respeito de opinião nós respeitamos mas queríamos falar diretamente depois só mostra as outras também que eu vou responder todas primeiro dizer que ele não tem culpa de fazer o que está fazendo aqui com muita gentileza que eu não o conheço ele não me conhece ele apenas ouviu alguém falar do Ribeirão eu nunca tomei uma cerveja com ele nunca conversei com ele ele ouviu alguém falar então as palavras não são dele é que ele ouviu por aí mas ele tem uma culpa sim culpa de não se informar a pessoa para dar opinião e é democrático o cidadão tem direito a manifestação pública tinha que acima de tudo saber o que está falando hoje esse cidadão colocou lá que o Ribeirão passou vergonha na cidade por causa dos notebook não vou respondê-lo porque já respondi para muito mas eu vou lhe dar uma sugestão que eu dei aqui hoje o senhor faça o requerimento à Câmara Municipal e solicita da Câmara ao presidente quantos notebooks foram comprados e quanto custou isso o senhor tem direito por tal da transparência só vai chegar à conclusão que o senhor está falando o que não sabe o senhor está mostrando um outro aí decisão do TCE está faltando palavra SP é Tribunal de Contas do Estado de São Paulo até isso o senhor não se informou o senhor está perguntando se eu estou assumindo por conta do Tribunal de Contas vou lhe responder primeiro o senhor também deveria se informar porque alguém anda falando na cidade que minhas contas foram rejeitadas elas nem sequer foram julgadas o senhor está falando coisa mais uma vez o senhor não tem culpa do que o senhor está mostrando o senhor está sendo influenciado e assim que o Tribunal fizer o julgamento que ele está lá para isso isso aí eu pedi para o senhor no meu primeiro discurso fiquem de olho no meu trabalho é sua obrigação de todos inclusive no seu porque o senhor tinha um outro cartaz não tem um que o povo não merece esse vereador faz favor mostre aí mas eu já vou responder o senhor o senhor é que não merece ser vereador o senhor foi candidato teve 56 votos e quem decide quem tem que ser vereador que é o povo não pode falar para os outros o que o senhor não sabe o senhor por exemplo foi candidato em 2012 teve 56 votos quero lhe dar os parabéns de ser candidato não é vergonha nenhuma o homem que quer ser homem público como o senhor gostaria de ser o senhor tem que colocar teu nome para o povo escolher e tem que respeitar a decisão eu estou aqui hoje com 568 votos pela sétima vez portanto a sua opinião eu respeito profundamente só que ela não representa os meus eleitores o senhor é do PSDB adversário político do Ribeirão isso é muito ruim porque o senhor está sendo influenciado qualquer dia vamos tomar uma cerveja para o senhor saber um pouco da minha vida o senhor não sabe nada da minha vida porque o senhor tudo que o senhor escreveu aí primeiro não é opinião sua o senhor falou os notebook por exemplo o senhor colocou lá soltam que eu comprei notebook de 10 outros falam que é 11 outros falam que é 12 pede a nota fiscal para a Câmara confira aí o senhor vai falar comigo porque isso aí quando saiu esse comentário maldoso a promotora à época solicitou da Câmara a nota fiscal e ela não abriu nenhum inquérito porque não tinha nada de errado e não foi comprado um absurdo desse o senhor está falando agora existe computador até de 50 mas na Câmara custou 2 mil reais é que o senhor não tem essas informações mas eu te respeito que essa opinião não é do senhor hoje o senhor perdeu o meu discurso aqui hoje não sei se viu pela televisão o senhor chegou aqui correndo deve ter visto eu falei pessoal quem não me conhece preste atenção no meu trabalho e me fiscalize é esse o trabalho do povo escolher o candidato e fiscalizá-lo porque ele representa o povo mesmo o senhor não votando eu te represento que as minhas decisões vão fazer alguma coisa para a cidade de bom ou de ruim tem feito de bom o resto é conversa a piada porque se eu tivesse o tanto de coisa que o senhor fala de mim nas redes sociais o senhor hoje falou que abriu um inquérito o senhor não é da polícia vai lá o senhor denuncia o senhor fala muito o senhor já falou aqui do vereador Tiago Matias já falou do Rudinei o senhor deve ter a vontade de ser vereador que coisa tenta mais umas vezes pode tentar o senhor tem só 34 anos o senhor é novo gosta de trabalhar tem espírito público mas faça o seu trabalho deixa o seu trabalho e fiscaliza essa é a sua função agora deixa eu falar de uma coisa séria porque as suas perguntas eu acho que respondem uma por uma e posso dizer mais o senhor não tem nada de errado a manifestação é livre obrigatória e o senhor tem direito a ela mas se informe para fazer as perguntas certas o TCE SP ele julga todas as contas ele julgou eu fui seis vezes presidente da cama as quatro contas que ele julgou ele aprovou ainda falta duas a ser julgada se sair alguma condenação não fica acreditando em blog que o senhor lê na internet vem aqui na cama e pergunta liga no TCE e pergunta senão o senhor fica fazendo papel de bobo o senhor está falando coisas que o senhor não sabe aí fica ruim para o senhor que o senhor chegou aqui com espírito de cidadão defendendo o povo olha aí de olho em mim é obrigação sua aliás eu pedi isso hoje aliás o senhor vai acabar sendo meu eleitor que eu trabalho muito por isso mesmo o senhor é formado em RH o senhor sabe perfeitamente quem pode fazer quem não pode quem faz e quem não faz então por favor eu respeito o senhor eu gostaria que o senhor me respeitasse se eu fizer algo de errado fique de olho em mim e me cobra pode chegar aqui eu te atendo no meu gabinete aqui ao lado entrando pelo lado direito tem o Duninha e ao lado é o meu é minha obrigação te atender inclusive não faço nenhum favor por isso eu sou um homem público mas hoje eu falei na rádio que um homem público ele tem amigos adversários e inimigos eu gostaria que o senhor me conhecesse o senhor definiu o que o senhor quer ser meu porque eu vou respeitar qualquer da decisão mas seja justo em especial com o senhor o senhor não me tranquilo porque falar o que os outros falam até papagaio fala agora falar o que o senhor sabe eu ia te respeitar hoje tudo o que o senhor falou aí só tem uma coisa boa que o senhor falou aí que é verdade vou ficar de olho em você que bom eu pedi isso hoje aqui na tribuna e todos assistiram então é meu direito de estar aqui porque tive 568 votos e respondendo um pouco mais não tem nada a ver com o TCE até porque é outra coisa que o senhor tem que aprender se o TCE rejeitar minhas contas eu não perco meu mandato por duas razões primeiro TCE julga se o cidadão pode ser candidato eu já sou eleito o senhor Manuel Gaspar teve as contas rejeitadas e continuou até acabar o mandato o senhor tem que ler um pouco mais o senhor disse que é letrado o senhor estudou então estude um pouco mais outra coisa tribunal de contas está fazendo o dever e a obrigação deles aliás o tribunal de contas não é decisivo é um orientador do poder legislativo o senhor tem que saber dessas coisas porque o senhor não sabe porque se não o senhor fala isso no meio dos seus amigos eles vão descobrir depois vai rir do senhor não faz isso não então tudo o que fizeram aqui na Câmara é fiscalizado pelo tribunal de contas as contas do vereador Walter vai ser dos presidentes e de todos que passaram é obrigação mas eu fico contente o senhor me dá o direito de falar e fico contente não fico magoado não eu fico magoado às vezes de ver o senhor falar coisa que não tem nada a ver porque o senhor ouviu falar para com isso vai estudar é bom para terminar senhor presidente eu tenho só um minuto o senhor vai me dar mais um, dois na verdade eu não vim aqui falar do senhor eu vim aqui para falar de Tupã que é mais importante a Santa Casa de Tupã fui procurado no começo do ano dizendo que o plano de saúde da Santa Casa tinha sido tinha acabado e realmente é verdade eu já falei isso no rádio mas eu estou aqui só para dar satisfação da sequência que está naquele momento nós solicitamos Doninha dá uns dois minutos para mim isso é importante estou pedindo aqui o favor de me dar mais uns dois minutos porque eu não poderia deixar de responder um cidadão é meu dever respondo todo mundo reclamei na rádio outro dia de pessoas que fazem matéria sem te entrevistar é muito complicado o cara nem falou comigo que bota a matéria o presidente da liga antigamente estava aqui o senhor já deve ter ouvido falar que eu quebrei a liga eu nunca fui nem dirigente nem conselheiro da liga o senhor não fala isso não que é mentira senhor presidente está acabando o meu tempo para mim entrar no assunto e não parar tem um vereador que vai ceder mas mesmo assim só teremos três minutos é o suficiente eu agradeço vereador Ninha muito obrigado então com a sessão do senhor o senhor terá três minutos é porque acaba o tempo do expediente mas muito obrigado eu espero que a gente possa ser bem objetivo e falar a verdade senhor presidente fui procurado aliás eu estava em Brasília quando recebi uma ligação do um dos irmãos mantendedor o Corbari dizendo que procurou vários políticos e ninguém resolveu eu estava lá na sala do meu deputado pedir que ele passasse o problema e nós fomos atrás realmente para quem não sabe a ANS é quem regula os planos de saúde do Brasil e ela tinha julgado cinco votos a zero acabando com o plano de saúde da Santa Casa vocês sabem o que isso significa? o plano de saúde da Santa Casa dá em torno de dois milhões de lucro por ano aí o plano de saúde passa para a Santa Casa e a Santa Casa sobrevive desse dinheiro com muita dificuldade imagina tirar dois milhões por ano da Santa Casa é muito dinheiro e foi medido se tirar quebra eu fiz o pedido ao deputado ele agendou uma reunião com o presidente nacional da ANS do Rio de Janeiro lá em Brasília meu deputado esteve presente os dirigentes da Santa Casa esteve presente e o presidente disse mas agora já julgou o presidente a Santa Casa tem 3.600 vidas dependendo disso nós não podemos é maior do que um plano de saúde de São Paulo com um milhão de pessoas é muita gente para Tupan porque tem um milhão no estado Tupan 3.600 é mais gente de Tupan proporcionalmente e nós não podemos acabar com a Santa Casa nosso deputado bateu na mesa falou, falou, falou ele falou vou fazer o seguinte vou marcar uma reunião no Rio de Janeiro vocês podem ir lá vai lá conversar com os conselheiros para pedir uma reconsideração para votar de novo nós fizemos a reunião no Rio de Janeiro peguei o meu carro fui até o Rio de Janeiro os dirigentes da Santa Casa foram com o avião emprestado pelo Manoel Gaspar nos encontramos lá fizemos a reunião resultado depois da reunião pedimos um prazo de um ano para fazer a transição porque nós descobrimos que a Santa Casa estava sendo fechada porque é um CNPJ e o CNPJ da Santa Casa como toda Santa Casa chega no fim do ano não dá lucro se não dá lucro como é que garante vida? então nós pedimos que prorrogasse para que nós fizéssemos em Tupã nós não a Santa Casa um novo CNPJ só do plano de saúde e eles nos deram esse um ano e a Santa Casa está finalizando esse projeto já fez o CNPJ está fazendo a doação no terreno da Santa Casa e vai ter vida própria e nós vamos fazer os planos de saúde da Santa Casa melhor do que era antes porque agora ele terá a autonomia então com isso a nossa cidade não vai perder e agora está dependendo está na mão da Santa Casa finalizar esse projeto e eu não fiz nada mais do que minha obrigação se eu sou um homem público de Tupã e fui procurado eu tenho que ir lá e tentar resolver e era uma coisa difícil estar resolvido ou melhor quase resolvido porque depende desse projeto da Santa Casa que está finalizando lá tem homens sérios homens competentes e envolvidos com a legalidade muito obrigado e gente hoje é dia da gentileza dia 13 de novembro dia da gentileza mundial não havendo mais vereadores escrito declarado expediente iniciamos a ordem do dia solicito ao secretário que proceda a leitura de expedientes contidos na pauta senhor presidente não há projetos para deliberação não havendo expedientes a ser analisados na ordem do dia declaramos a mesma encerrada iniciamos a explicação pessoal a palavra está franqueada aos senhores vereadores pela palavra pela palavra vereador Castilho novamente presidente quantas vezes assim for necessário cumprimento a todos novamente com a graça e a paz do nosso mestre Jesus Cristo Nazareno continue a estar com vós outros a minha fala aqui presidente é de dois a três minutos quero agradecer aos moradores ali do bairro São Martim que nos procuraram para que fizéssemos uma indicação para que fosse reconstruído a ponte ali do bairro São Martim e juntamente com vossa excelência presidente Renan Pontelli com o prefeito que acompanhou juntamente pudemos ali só a mão de obra daquela ponte ficaria 15 mil reais e foi feito com 4 mil e 500 reais então eu venho aqui agradecer a colaboração da vossa excelência do prefeito Ricardo dos moradores que ali pediram foram até a nossa sala claro foi um trabalho árduo não é fácil você um trabalho desse mas para honra e glórias do Senhor Jesus Cristo Nazareno e agradecendo a todos inclusive os moradores de lá que entenderam cooperaram conosco a ponte está feita está acabada então fica aqui os nossos agradecimentos aos moradores principalmente aos nossos eleitores obrigado a palavra continua em explicação pessoal não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluindo a votação das proposituras que constavam na pauta renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo ou através da tv câmera e da internet e damos por encerrado esta sessão ordinária louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado boa noite bom descanso a todos tchau 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 Legenda Adriana Zanotto